Quem é o caminho? É Jesus Quem é a verdade? É Jesus Quem é a vida? É Jesus É Jesus, o nosso Deus, né? É Jesus Quem é que vai voltar? É Jesus Quem é o primeiro? É Jesus Quem é o derradeiro? É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Com você, pastor José Luiz Glória a Deus Sexta vez existiu um homem Quem dava na Galileia Sexta vez não era deste mundo Mas amava esta terra Quem é este que sobre o mar Vês até Pedro andar Ele disse, creia em mim Se não você vai afundar É melhor estar do lado dele Aleluia Aleluia Ele falou para Moisés Pague o mais a virar E de repente viu Elias E o fogo caiu E como posso lidar Desse homem Que fez tudo isso Tudo isso É melhor estar do lado dele Com ele não há Cristo Quando está no pé Ele é Jesus Ele é o caminho certo Com ele não há Cristo Com ele não há Cristo Quando está por perto Ele é Jesus Ele é o caminho certo Quem é este que sobre o mar Vês até Pedro andar Ele é o caminho certo Com ele não há Cristo Quando está no pé Ele é Jesus Ele é o caminho certo Com ele não há Cristo Com ele não há Cristo Quando está no pé Ele é Jesus Ele é o caminho certo Com ele não há Cristo Ele é Deus Quando está no pé Ele é Senhor Ele é Jesus Ele está aqui Ele é o caminho certo Com ele não há Cristo Quando está no pé Ele está aqui Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é o caminho certo É Jesus 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 Eu gosto daquele versículo que diz assim na Bíblia A alegria do Senhor serve de bom remédio para o seu coração Se alegre meu irmão e minha irmã Eu queria agradecer aqui nesse DVD Ao vivo, ao Ministério Voz da Verdade A banda Voz da Verdade que está aí presente Lídia Moisés, Pastor Carlos Toda a banda presente E a você, Pastor José Luiz Por todos esses anos Sustentado esse ministério com as suas pregações Com seus conselhos E eu sou influenciado por vocês Vocês influenciaram a mim Ao meu irmão Daniel Moisés, minha irmã Cristiane Tudo isso que vocês estão vendo aqui É devido a essas pessoas aqui que eu cresci e aprendi com eles E devo tudo a vocês, viu? Em primeiro lugar é Jesus Cristo Que me deu a vida Me deu o ar Eu agradeço todo dia ao Senhor Jesus Por estar vivo, respirando, existindo, louvando Não perca mais tempo, meu amigo Adore ao Senhor Jesus Um dia Ele voltará Está perto Não duvide Se prepare Obrigado, Pastor José Luiz Pastor Carlos Deus abençoe Uma salva de palmas Aplausos 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 Aplausos